Ó, tem nego aqui. P.A. aí, ó. Vai no Moura, cuidado, Moura. Bora, galera, bora, bora, sem medo. Ninguém, tô aqui. Nossa, Deus todo mundo. Nossa! Não! Pala nele! 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 O que que aconteceu? Eu nem vi, Viandro. Apertou dois botão e matou todo mundo e tá se achando bom. Pala nele! Só um... A últimaaram... Caralho... karalho